Aqui é Rango Brabo com Luiz Felipe Freitas, tá bom? Tá fudendo o Botafogo? Qual o nome dele? Tu sabe quem tu é, né, filha da puta? Deixou o Pedro da Certeza chateado, porra. Pra mim você não é ninguém. Que isso? De um texto? Que que é isso que tá dando na câmera, Bertão? Leque, tô aqui, senhor. Calma aí, cara. Que entrou a vinheta, que porra foi essa? Que é esse maluco, mano? Supercopa? Vou assistir, mano. Porra, Rango Brabo com Luizinho, porra. Que isso, rapaziada? Doideira, velho. Ó, vem aqui, ó. Tô desenrolando com a menina aqui. Você que é um cara... O que que eu tenho que falar? É sério isso aqui? Papo reto, juro, moleque. Baixinho. Falaram que tu é o rei da mulherada? Jamais, ó. Casado? Casado. Como é que tu conquistou? Quanta pra gente, pô. Ah, não posso passar o segredo. Pau e água. Um bom cozinheiro nunca passa o segredo. Como é que conquista a tua mulher? Fala pra gente. Vinheta? Vinheta. Que isso, mano. Tá uma vaza esse programa, viado. O editor não quer botar mais a porra da vinheta, mano. O maluco da animação fez pra quê? Aprendeu a fazer After Effects à toa, brother? O maluco meteu foguinho, ratinho. Até hoje eu não entendi essa porra desse rato todo fodido. É a logo do programa e eu não entendi. Não foi passado por mim. Também conhecido. Tá certo a indignação, né? Também não entendi, não. Conhecido como Luizinho, ou LFF, é um jornalista esportivo, narrador e apresentador brasileiro. Narrou a Copa do Mundo FIFA de 2022 e da Copa do Mundo de clubes da FIFA 2022. Não é mundial de clubes, não? Pela Gazetv. Gazetv, pra quem não conhece, não merece estar vivo. Anteriormente, Luiz narrava partidas de basquetebol, futebol americano e de futebol pela TNT Esportes e Esporte Interativo. Onde permaneceu por 13 anos até seu desligamento em novembro de 2022. Vem ligar com a gente, Luizinho! Não tava esperando, não, mano. Não tava esperando, não. Mas pica. Puta que pariu, cara. Que loucura isso aqui. Que irado ter você aqui, né, irmão? Porra, obrigado pelo convite. Tô feliz pra caralho. Maluquice isso aqui, né? É, moleque, aqui é. Fica só vivendo. Tá bom. Aqui é isso, mano. Caralho. Criou-se uma parada que o convidado tem que vir pra fazer maluquice. Não tem, brother. É ser ele mesmo, né? É, ser ele mesmo. É só parada, porra. Querem sempre que você faça maluquice. Você é você mesmo, porra. Exato. Então acabou, porra. É, exatamente. Eu tô aqui pra ser eu mesmo, tô tranquilo. Moleque, eu sou eu mesmo hoje. Antigamente eu ficava propondo maluquice. Entendi. Tem que ser maluquinho. Tenho que ser maluquinho. Entrei nessa. Principalmente com a média, né? Foda. Tem que ser o engraçado, né? Aí eu falei assim, mano. Não, a internet também, Oscar. Tem que ser engraçado, tá? Do lado do que a gente tem que ser engraçado. Vocês também tem isso? Tem isso? É. A galera acha que a gente tem que ser engraçado. Porra, mas eu... Então, eu vi essa crítica aí. Que a gente tinha que ser engraçado? É, tipo, esses caras são sem graça pra caralho. Eu vi isso e falei assim, pô, mas qual o compromisso dos caras com a graça? Exatamente. Por isso que a gente faz do nosso... Cara, é narrador. De jeito. Se achar engraçado, legal. Se não achar engraçado... Não era o objetivo. Exatamente. Porra, mas o meu é o objetivo. Mas tu é engraçado. Mas tu parou. 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 Olhou. Engraçado, pô. Ai. Cara, pior que legal isso. Tu me acha bonito? Bonito. Sim, arrumado. Se você pegar e garimpar em os comentários, vai ter uma menina ou outra. Falando, tipo... Pô, esse moleque aí, mano... É, mente atraente. E elas falam que são criticadas, tá ligado? Por te achar... Tu não mostrou o direct ali? Aham. Violento, não era? 21 de fevereiro de 2022. Porra. Aí é hoje, cedo, eu mandei, caralho, cagou. Fevereiro de 2022. Mas... Agora teve um... Agora vai. Agora teve um prosseguimento. O que foi que tu soltei, mano? O que é isso aí que tu foi que hoje eu... Não sei. Pergunta na internet, Lu? É, baixou... Cadê o anime, Flá? Do teclado. O pacote veio tudo isso aqui. O que é esse cara aqui, Bruno? Vambora. Vamos chamar ela... A nossa rainha... Dela... Raizoca. Taizoca! E aí? Tudo bem, prazer. E aí, Taizinha? Muito bem. Tudo bem? Chegou certinho, tudo certinho, né? Tudo certinho, graças a Deus. Graças a Deus. Se organizou toda... Se organizou toda ontem pra vir hoje trabalhar. Claro, com ramas de compromisso. Chegou que horas em São Paulo, minha amiga? Oito horas. Oito horas da manhã, certinho, cravado. Como é que tu veio? De Uber. De Uber? É. Porque eu perdi o ônibus. Chegou lá, tipo, três, né? Aí só tinha o ônibus cinco. Aí, contou na dedinha às seis horas. Aí você... Porra. Aí é foda. Seis horas pra estar em São Paulo, meu amor. Acho que eu vou atrasar. É, não ia estar aqui pra gravar esse episódio. Porra, o maluco do Uber se deu bem pra caralho. Mas o Rio de Janeiro tava maneiro? Tava ótimo. É isso, cara. Irado. Salva de palma pra Taizó. Aí. Precisamos falar da receita aqui, né? Hoje a gente tá patrocinado, tá, meu lindo? Ih? Larisma vende. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu só vim por causa dela. Papo reto? Papo dez. Explica pra galera os ingredientes. Eu acabei de pedir. Deve estar chegando. Faltam alguns ingredientes pra gente fazer a receita. Aí, ó. Foi de boa não. Não, esquece, filho. Esquece. A agendou chegou. Ó, vai tirando os produtos aqui. Acabei de pedir. Deve estar chegando ali, entregando aqui. Eles podiam dar uma disfarçada de dois minutinhos na pub. Mas tá valendo. Pô, é nóis. Ó. Ketchup, 50% de desconto. Mostarda, 50% de desconto. Maionese, 50% de desconto. Doritos. Faz direito o bagulho aqui. Faz direito o bagulho aí, hein, viado? Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Doritos, 30% de desconto. E o leite moço. E aí? Aí como é que prepara? Explica pro Luiz. Luiz. Já vai decorando, moleque. Eu tô ansioso pra saber o que nós vamos fazer aqui. Porque tem uma parada aqui que é salgada. É. E uma parada aqui é doce. Aham. Então nós vamos fazer um menu completo. Isso. É, vai ser uma doideira. Já deu pra entender? Hoje o pai de vocês tá com o iFood. Boa. E se liga, Luizote. Você que fica sempre laricando. Hã? O iFood já tá na Mega Friday Absurda. Os caras botaram aqui, mano. Não. Você que gosta de um bom alimento. Isso, perfeito. Degustador de um bom alimento. Boa. O iFood já tá na Mega Friday Absurda com vários produtos em promoção nos mercados. É porque eu te falei, ô Defante. A galera acha que o iFood é só restaurante. Ah, vou lá pedir restaurante. Mas tem mercado também, pô. E ó. Barato. Barato, né? Baratinho. Então tá. Tem mercado, é barato e ainda dá pra você agendar. Tá na Mega Friday Absurda com desconto em novembro inteiro os produtos dentro do iFood. Baixa o iFood, pede teu alimento. Gostei disso, né? Caralho também. Achei maneiro. Maluco, tá ligado na função dele, pô. Olha aí. Tá dando moral pros nossos faturacinadores. Quem é você? O que é mais provado? Tem que perguntar mesmo, quem é esse maluco? Do nada, toda semana os maluco tão ali gravando essa porra. Sempre a mesma rapaziada fazendo bagulho, tá ligado? Sempre a mesma rapaziada se desdobrando pra fazer acontecer. Do nada, bota o maluco ali. O maluco não fala o que é. O maluco não fala o que faz. Tem que perguntar mesmo. Porra. Eu, hein? Calma. Ei, puto. O que é isso aqui? O que é? O que é? O que é isso, cara? O que é que é isso aí, mano? Aquele bagulho de ventosa, pô. Ah, pra que que serve? Tipo, pra relaxar, né? Quando a carne fica meio trepada no osso e faz uma sucção, não é isso? É, fala da chinesa. É chinesa isso aí. Chinesa, né? Então, a gente vai fazer duas receitas hoje, tá? Uma torta de leite condensado. Boa. E um frango empanado com Doritos. Aí sim, tô dentro. Cheio de fome. Não tomei café da meia, não. Tô com fome. Pra pegar isso. Já veio com fome. Vim com... Exatamente. Biscoito mais ano de chocolate. Três ovos. Uma lata de leite condensado. A mesma medida. Então, vambora. Vamos tampar. Liga aí, ó. Enquanto isso, eu vou te perguntando os bagulhinhos. Tem várias perguntas maneiras. Lógico, mano. Tá bom. Eu tô muito curioso pra te conhecer. A gente precisa explicar pra galera que a gente tá se conhecendo hoje, pessoalmente, né? Moleque, eu tava lá da Copa do Mundo lá entrando ao vivo. É bom explicar isso pra galera. Eu tava entrando ao vivo lá com o Luizinho falando. Tem que fazer aos poucos, ele falou. Se eu fizer muito, vai dar merda. Os poucos é o caralho. O Vertão tá se metendo na rede. Por quê? Mas é aos poucos, sim. Aí, nós não fudemos nessa, tá? Chupa! Onde é que tem a tomada aqui pra nós? Aqui dentro? Ah, então. Tá começando. Onde é a tomada? Ganhou! Só vai de pau, mano. Essa porra é tecnologia de casa cara. Isso aqui é a casa cara. Casa cara, mano. Caralho, mostra isso. Dá detalhe, dá detalhe. Caralho, moleque. E tem uma técnica. Tá maneiro, tá maneiro. Tu já fez suruba? Já fez sanduba? Sanduba? Sanduba já, mano. Isso aí é o que, mano? Tu esperava ir pra Copa do Mundo? Moleque, então... Tu já ia ou não? Papo 10, tu já ia pra Copa ou não? Claro que não. Claro que não. Claro que não, moleque. Jamais iria. Não, na verdade eu ia. Eu ia pra cobrir pela TNT. Pra cobrir, não. Mas é trabalho. Mas assim, tipo, de rolé. Não, não ia de rolé, não. Eu ia trabalhar lá, lá na TNT. Mas eu saí, fui pra casa de TV e fui narrar a Copa. Eu ia pra lá cobrir. Fazer a cobertura, tipo, jornalística. Não, mano, eu entrava ao vivo do Catar. Luizinho sabe fazer tudo, incrível. Como é que tu sabe? Ah, parei. Tô trocando ideia com ele e a gente tá se conhecendo hoje só. Uma loucura mesmo. Por causa da correria, né, moleque? É. Tô trabalhando muito, tu. Tu também. Eu também. Eu trabalho pra caralho, mas tu tá, porra. Tá, tô, tô, moleque. Tá sinistro, irmão. Tô sangrando feliz, tá ligado? É um momento bom da minha página. Tu já deu o cozinho? Falando em sexo. Já foi no swing? Não. Tá. Eu fui esse dia, garota. Foi um convite, não? Não. Ah, nós podemos ir, Lec. Tá em São Paulo, né? Tu tá em São Paulo? Tô, tô aqui em São Paulo. Então, de vez em quando eu tô em São Paulo também. Mas o swing eu fui no Rio. No Rio? É. Mas aqui tem umas casas pesadas. O menino que trabalha lá sabe. Que ele me encontra lá direto, ele vem de papinho, ele vem nervoso pra pegar o celular na fotinha. É? Eu, esconde isso, pô. Tô num momento de intimidade, Lec. Entendi. Eu com o pau dentro do buraco, o maluco querendo. Tá ligado, Dark Haller? Peraí, cara. Já escutou minhas músicas, irmão? Peraí, eu tenho o maior orgulho daquele react que você fez com o Kazea no meu clipe. Ah, que a gente fez, pô, foi do caralho. Foi logo assim que eu lançou, né? Pô, eu vou te falar, parada bem produzida pra caralho. A gente tava esperando um bagulho assim, meio trash, assim, meio esculachado. E não foi nada esculachado, porra. Teve, tu achou que ia ser uma merda? Não, eu achei que ia ser uma parada linguagem trash. Total. Sacou? Justo, justo, justo. Entendeu? Mas não foi trash. Parada foi mega produção. Foi mesmo, mano. É Piratas do Caribe, pô. É. Eu fiquei com vontade de fazer uma série com aqueles personagens todos ali. Jerry, pego o meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. De pirata. Pode, pode, coisa. Tamo tocando aqui. Quer que eu bata um pouquinho? Tem como falar mal do rei do Kuduro aí pra gente, né? Pra gente ter um corte. A gente tá tentando catar. Se não quiser, também fica confortável. Aqui tu pode negar tudo. Se eu falar mal, eu falo assim, porra, não conheço. Se eu falar, eu não conheço, aí eu já falo mal, né? Já ia falar mal pra caralho. É, falar mal. Já ia diminuir pra porra nenhuma. Agora nós vamos jogar manteiga aqui. Aí você vai colocar manteiga e quais mãos você vai forrando? Tá com as mãos limpas? Eu vou botando na panela? É, vou lavar a mão, né? Vamos lavar a mão. Vamos lavar a mão. Lava a mãozinha ali. Fleta ali na mãozinha dele se eu não lavar. Dá pra dar... Ninguém nunca viu o Luiz Felipe Freitas lavando a mão. Cadê? Verdade. Eu vou triturando e botando na panela? Não, mas só vai triturar e vai deixar aqui. É igual o médico, irmão. Lava a mão igual o médico. Mais fácil ainda. O que é mais provável? Um ataque zumbi. Ser campeão da Libertadores de novo. Puta! Puta que pariu! Os zumbis estão chegando, né, meu irmão? Os zumbis estão chegando. Pode botar tudo? Depois que ganha esse primeiro ano... Vou ter que misturar com a mão ou vai com... Com a mão. Porra. Ô, Luizinho, é mó gente boa, né, mano? Mas a gente vai aqui primeiro, depois... Que maluco do caralho, né? Depois que mete a porra direto a mão é foda, padrinho. Porra! Porra! Mas dá pra meter a mãozão direto? Moleque, sabe o que isso me lembra? Sabe demais. Sabe o que isso me lembra? A época que eu cuidava de um piolho de cobra. Deixa eu contar isso. Sabe que bicho é esse? Meu sonho. Não faço a mínima ideia. Que é tipo uma minhoquinha, assim, da terra. E eu tinha uma revista, Mini Monster, que era de inseto, em curiosidade sobre inseto. E aí eu vi como cuidar de um piolho de cobra e cuidei numa tigelinha com terra. E ela ficava ali, tipo, eu acordava, olhava pra ela, fazia carinho. Foda-se. Me emociona muito lembrar de quando ela foi pro caralho. Esse chorinho sacanagem. Cadê o tecradista? Cadê o tecradista, mano? Peraí, peraí. Deixa eu tentar entender aqui o que tá acontecendo aqui, mano. Porque hoje tá diferente, tá ligado? A galera já tá comentando. Isso, enquadra o iFood. Enquadra. Tá bom? O que que tá acontecendo? O Murilo é um otário. Ele tá. Ih. Hã? Já tá na videochamada. Mostra aqui. Uhum. O que que tu tem a dizer? O Batera acabou de falar que você é um otário. Onde me fala? Pô, moleque, parece ilegal. Não fala nada, não. Porque eu tô no erro, né? Pra caralho, meu irmão. Você cativou toda a nossa audiência. Os caras querem você fixo. E você simplesmente sumiu, mano. Depois daquele C, é, como que era o nome? C, C, T, C, T, C, T, B, Congresso de Tecladistas do Brasil. Você agora, tudo bem, é um sucesso, a gente torce pra isso. Mas a audiência fica desfalcada com a tua ausência. Eu acho que ele ia subir uma hashtag no chat aí. Murilo, tecladista, otário. Mas eu sou um otário. Isso. Vamos falar com ele aqui. Qual é o teu nome? Gabriel. Gabriel, hoje você vai ter que ser esse cara aqui, tá? Tipo, com todos os seus defeitos, qualidades. Eu tenho que ser otário, é isso? Eita. O maluco chegou agora, já tá sentando na janela aqui, hein? Tirando pra porra nenhuma. Um abraço, ó. Sucesso na tua caminhada. Só estamos tentando passar pro público. Tá bom na gente tomar marretada pela tua ausência? Quem toma marretada é a gente. Tá bom? Você só qualidades e elogios no direct. Pra gente é chumbo. Já viu aquele meme do cara tomando facada e você dormindo gostosinho? Sou eu aquele que tá tomando facada. Sabe que eu fiz uma tatuagem na nádega porque meu pai é gospel? Mentira. Juro por tudo. Que é uma caveira, mano. Ele não vai ver esse episódio aqui. Só pra provocar teu pai? Não, porque tipo assim... Pior que fez mesmo, mãe, né? É, porque uma caveira na nádega... Não, uma caveira é um bagulho mais do mal, né? Pro meu pai. Aí ele ficou putaço? Não, porque ele não sabe até hoje. Ninguém manda esse link pro meu papai. Teu pai via tuas paradas? Tua família te via? É, mano, é muito conteúdo, né? É? Ou cagava, tipo assim, fazia as paradas e cagava. Conteúdo toda hora, toda hora pinga vídeo, mano. Toda hora é uma trend de TikTok e o caralho. Por quê? Porque nós tivessem jogando e eu virei um boneco. Hoje somos os pioneiros muito por isso. Inclusive o Cazé também. É. Né? Vocês estão toda hora ao vivo, mano. É ele principalmente, né? Aí ele fica oito horas ao vivo, porra. É bizarro. É bizarro. Tá começando o Batalha de Rima de Autocrítica. Caralho! Calma aí, calma aí. Cadê o Murilo? Caralho, tirou o panelo do amigo. Daqui a pouco que vai jogar um sorinho do Slash ali, como quem não quer nada vai te deixar fudido. Batalha de rima de autocrítica, tu já entendeu tudo, né? É. Batida. Hey! Cadê aquele teu efeitinho agora? Que agonia isso, mano. Que agonia isso, mano. Meu moleque. Que isso, mano? Luizinho, eu vou falando pra você, eu sou um merda. Se não gostou, não gostou, não me até... Porque você vai falando o que quiser, tudo bem, vai falar. Porque eu gosto de mulher, mulher que gosta de fazer... Tá começando o momento escolhendo o seu destino em situações complicadas. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ler direito. Momento escolhendo o seu destino em situações complicadas. Apertar um botão pra fazer teu pau ficar com mais de 5 centímetros. Mas corre o risco de você ser o único no mundo a ficar com 5 centímetros de pica. Tu vai dar 5 centímetros de pica pra todos os homens do mundo. Pra geral ter mais 5 centímetros de pica. Mais 5 centímetros de pica. E você vai ter que, por isso, ficar com 5 centímetros de pica. Ué, complicado. Só. Pô, mas aí todos os caras que te acompanham, são teus fãs, estão vendo a análise que tu vai fazer. Mas vão ficar com 5 centímetros a mais. Ué, tu vai virar um herói absurdo, moleque. Caralho, o cara que deu esse incêndio de pica pra todos os homens. Mas aí você vai ser o herói pau pequeno. Ajudar a concorrência ao caralho, filho. É, eu sempre falo, mano. Em todas as situações da vida. Tá ligado? Ah, Renato, porra. Fiquei triste com o Brasil. Não. Quero que se foi do meu pau cresça. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Aí com oportunidade dessa, eu vou desperdiçar? Tá doido. Como é que, porra? Vou desperdiçar mesmo? Por pau dos outros. Vamos nesse caminho? Ah, no caminho acho que cada um nasceu com o que tem. E aceitar o que papai do céu deu e ganha 5 centímetros. Tá bom, porra. Jogou pro religioso. Que é bom em geral. Pô, irmão. Cada um, né? Tudo bem. Perfeito. Você vai ganhar 5 milhões de reais. Começamos bem. Livre de impostos. Importante. Mas, pra isso, você vai ficar conhecido como o cara responsável pela popularização do vape nas escolas. Tipo assim, o cara que chegou, botou um vape na boca de uma criança de 13 anos. Isso. E falou, fuma essa porra. Isso. Tu vai ficar com essa imagem. Até tu cansar... É quanto dinheiro? Derrubar o vape e vem outro. Não, tô fora. O vape não faz mal? Mas tu se importa muito com a tua imagem, então. Não, mas me importa com a juventude. Com o futuro do país. A pergunta que é... Vai tomar no cu, Luizinho. Porra, te conheço. Vai fazer esse personagem na puta que pariu. Cinco milhão no bolso, pô. Ah, você tá de sacanagem. Cinco milhão, tu contrata até jogador pro Fluminense pra tu tá de brincadeira. Mais importante. As crianças vão usar o vape de qualquer maneira? Vai. Vamos. Então eu quero cinco milhões. Foda-se. Porra. Te conheço, tô falando. Te conheço. Eu conheço você. Eu conheço você, Luiz Felipe Freitas. Já trocamos papos-cabeças. Você está se fazendo, falando que não aceita cinco milhões. Tu quer que se foda. E tu agora saiu do personagem. Ué. Porra. Vamos falar a verdade, irmão. Se ela não tá veipando pra caralho, porra, aí... Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então, cinco milhetas, né? Cinco milhões. E você sendo o precursor do vape. Ficou assim, caralho, Luizinho, eu falei, irmão, eu vou negar, ver mentiramente toda entrevista. É, tu fica negando, mas só que não vai... Aí tu vai sair como mentiroso também, porque tu vai negar e a galera vai falar, porra, não, mas é ele, mano. É. Foi ele que criou. E aí tu vai ficar como mentiroso, criador de vape, fodido de... E vagabundo falando que ele é mentiroso, duro, e ele com cinco milhão. Foda-se. Imagem. Mas os cinco milhão rendendo ali já dá bom, já dá bom, né? Exatamente. Mas é porque a minha preocupação é com a criança. Não, as crianças... Exato. Eu preciso lavar a minha mão que tá cheio de ovo essa porra aqui, né, menino? Porra. O que você vai bater com essa tampa aqui aberta pra mostrar girando? É o que, leio? Bater com essa tampa aqui aberta, ó, pra mostrar girando lá. Bater que bom, né? Tu acha que eu sou... Ih, mano. Que eu sou otário. Filma o cozinho aí, filma o cozinho. Você vai se tornar disparado o maior narrador da história. Porém, uma foto do seu cu aberto vai vazar pro Brasil todo, Luizinho. Você vai ter que lidar com essa crise do seu cu viralizado. Culpa todo mundo. Culpa todo mundo. Pode ver. Se ele falar qualquer coisa diferente de culpa todo mundo, ele tá mentindo. O Luiz Felipe Freire, mas a culpa é todo mundo. Pra poder me manter no caminho de chegar no topo. Exato. Ou seja, como é que eu vou desvencilhar a minha imagem do cu aberto? Largado. Porque tipo assim... Porra, esse narrador aí, mano, lembra da fotinha do cozinho dele aberto? E narrando, porra, só jogo grande. E narrando, só jogo grande. E jogo grande, os caralhos, porra, a minha imagem lá, aquela porra, porra, tá na arquibancada, os caralhos, transmissão da casa da TV, o cara tá na arquibancada, ele bota a foto do... Isso, isso. Complicado. Isso. Os caras vão vir na câmera, vai ficar fazendo assim, ó. Assim, quero chegar o máximo que eu puder. Mas não preciso necessitar... O personagem, ele é culpa geral. Certeza. Por menos. Nem precisava ser o melhor narrador do mundo, não. Assim, confirmou, porra, melhor narrador do continente. Ah, ele já tá jogando o cu na net. Pode convir em mim, porra. Tem que ter essa ambição de ser o maior da história. Então tá bom, então tá bom. Vamos ser, vamos ficando ali no médio. Não, não tô pensando, no médio não. Tem que ser bom pra caralho, assim. Tem que ser, porra, pica o caralho, uma porra. Sem cozinho, não. É, acho que não precisa dessa imagem. Não, mas e se for um negócio assim, tipo, que nem foi o do Thiago York, que a galera até hoje, eu não sei se é o que é dele. Agora, se tu coloca o seguinte, porra, para continuar na trilha, para continuar narrando um dos grandes eventos, você tem que ter a foto do cu viralizada. Ah, e aí? Pô, isso é interessante. Aí vai foto. Cozinho viralizada. Aí vai foto. Tá. Se o teu cu aberto, para você manter o teu emprego, viralizar, você vai virar o maior narrador do Brasil. Então, a gente vai chegar à conclusão que eu tenho que fazer uma foto com o cu aberto. Vamos lá? Tu fotografa? Taizinha, como é que a gente tá aí? Eu sei muito do Luis Felipe Freitas, pô. Concordo com você, só que qualquer parada. Ele tá tentando sustentar um personagem, só que o problema é que o personagem dele dura aqui, pô, sei lá, 40 segundos, que é o tempo dele falar a mentira e dele falar, pô, não, realmente, não, não é, é, é cinco de pau para mim. Ou, pô, não, ah, é o Cunanete. Ele tá demorando 40 segundos, pô. Ao invés de responder de bate e pronto. Mas tá tranquilo, pô, conteúdo. Tem que colocar o creme aí, o biscoito. Ah, moleque, esse take aqui, tu tem que pegar aqui pra gente. Uou? Uou? Se empolgou, pô. Acontece? Luizinho, muito feliz de ter você aqui, moleque. Quer falar mal do Matuê pra gente ter? Não, mostra. Brabo. Eu aqui já, né? Ninguém nunca fala mal do Matuê, pô. Eu amo o Matuê mais que todo mundo que vai aí, eu falaria. Pô, rapaziada ficar nessa aí pisando em ovos? Pô, eu amo o Matuê mais que todo mundo que vai aí, eu falaria mal dele. Foda-se, pô, eu tô ali já. Eu falaria mal do Matuê é uma pau no cu do caralho, pô. Eu mantenho, mano, mantenho o caralho, pô. Tomar no cu, pô. Fazer música direito, pô. Vai aí ouvir um escubuar que falava, foda-se. Ah, já tô lá. De armas? Calma aí. Vamos lá. Tá começando. O Lenha na Fu. Gueira! Compre ou adote? Adote, né? Eu não tenho pet não, mas é a Dota. Não prefere LOL? LOL? Prefere Dota? Desculpa. Piada de merda. André Hengnen. Precisa gritar tanto assim? E ele não grita. Ele não grita? Não grita. A galera fica criticando isso? É. Mas é uma crítica? É uma... Já foi. Acho que já foi uma crítica. Hoje em dia, aí, como ele queria atender, isso todo mundo grita, né? Então, porra, gritar virou... Mas é isso. Quando tu começa com diferente... É porque a galera fala assim, grita. Gritar. Grita quando tem que gritar, porra. Não grita quando não tem que gritar. Porra, não comecei a gritar agora. Não é assim que o cara trabalha, entendeu? Exatamente, exatamente. Porra, o cara grita quando tem que gritar, porra. Taizinho, como é que a gente tá aí? Então, eu tô empanando frango. Vocês podem empanar um pouco, né? Por favor, por favor. Ó, o franguinho tá aqui. Passa no ovo, passa na brincadeira aqui do Doritos. Duas vezes. Duas vezes do quê? Doritos é bom. Passa no ovo, passa no Doritos, depois passa de novo no ovo e passa de novo no Doritos. Se eu tô lá, eu juro pra vocês, eu passo no meu ovo. Só pelo bem da piada e pela vida da quinta série. Ela não pode chegar e falar pra mim, passa no ovo e passa no Doritos. Se ela fala pra mim, eu pego, eu passo no meu ovo e eu passo no Doritos. Tô te falando, pô. Tô te falando, pô. Eu tô te falando só pela quinta série. E pra ter, pô, meia dúzia que ia criticar assim, pô, moleque infantil do caralho. Já ia tá realizado. Tô te falando, pô. É isso aqui que a gente vai gritar depois. Tá, então são duas. Tem idade aqui, cara. Tô no rango brabo, cara. O Defante fica de quatro no programa aí toda hora, cara. Ele simula ele, pô, dando o butico, cara. Fez uma música falando sobre um rato que roubou um queijo. Aí eu não posso passar o bagulho no meu ovo. Cara, dois demãos. E vai com a mão também. A mão. Puta que pariu. Tudo é com a mão. Eu vou lavar a mão, eu vou lavar a mão. Ah, já lavei a mão quatro vezes. Ô, porra. Vambora, né, meu irmão? Vamos o franguinho. Fiquei pegando o franguinho. Ana Maria Braga. Continua nos temas sensíveis. É só essa, Ana Maria Braga? É. Uma inspiração, né, cara? Pra esse programa, imagina. Né? Lendária, Ana Maria Braga. Tem ido no Galeto Assate? Não. Acho que não é o momento de... De... Não, acho que não é o momento da KZTV frequentar o local. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Eu vou dar o passe de dança e vocês vão entregar a música que vocês acham que é pra esse passe de dança. Tá começando Pergunta Polêmica. Você fudeu, né? Sim. Pergunta Polêmica. Música... Porra, aguarde feliz, leque. Eu sou feliz, cara. Ih, caralho. Vou pranchar esse maluco. Porra, aqui, calma aí, mano. Vai tomar no... Música... Bolsinha pra cima, chegou a hora da pergunta. Porra, me cai. Música... Música... Gente, eu faço a pergunta ou não faço? Eu faço a pergunta polêmica ou não faço? Música... Ia arriscar um hardcore, né? Eu parei pra eu não me empolgar. Eu sou muito do hardcore. Não, desculpa não. Parabéns. Mas é porque você ia fazer, eu ia querer dar porrada em todo mundo, os patrocinadores estão na casa. Não faz hardcore, não. Senão eu vou ter que botar ali. O primeiro vai ser esse guitarra. Música... Como é que tamo aí? Voltei a empanar, né? Ih. Tá começando desvendando mágicas! Música... Meu Deus, cadê o Murilo, véi? Sério. Calma aí, eu falei pra você vir, caralho. Volta, volta. Luiz Felipe, agora é a hora que o filho chora e a mamãe não vê. Boa. A gente trouxe o Felipe Barbieri, um dos maiores mágicos da história da magia brasileira, pra fazer alguns truques pra gente. A sua missão é adivinhar como ele fez a mágica e tentar reproduzir. Reproduzir? Tá bom, vamos lá. Se você falhar em todas as tentativas, é prenda. Nem te conto o que é a prenda, né? Pode entrar. Felipe Barbieri! Felipe Barbieri! Imagina o cara querer fumar o beck e o cara prende o beck desse jeito? Tu tá com o microfone? Não. Tem um microfone pra ele, não? Não, né? Chegou um microfone legal aí pra ele? Tá aqui, ó. Tá aqui, bonitinho, perfeito. Tá ligado? Já tá tudo certo aí, gente? É sério isso? Tu vai fazer a mágica agora e ele vai tentar entender como é que é a mágica e refazer. Perfeito. Do jeito que ele viu, como ele enxergou essa mágica. Vamos lá? Entrega. Visito. Bora. Baralhinho. Começou. Escolhe uma carta. Consegue ver aqui as cartas aqui, ó? Tudo diferente? Esporra de baralho. Consegue ver, Betão? Modificada. É. Ó, ó. Eu sou moleque. Olha assim com o dedo, encosta em uma. Você acha que eu... Calma aí, calma aí. Você acha que eu te induzi a escolher essa? Essa aqui, sim. Você quer a próxima? Eu quero essa. Você quer essa? Tá. Ó, se fosse... Não olha ainda, tá? Se fosse uma depois seria o Ais de Espadas, ou se uma antes seria o Seis de Ouros, tá? Então, eu vou virar de costas, você olha a carta, tá? Eu quero... Posso fazer um bagulho que nunca ninguém me fez? Por favor. Posso? Água. Tá. Põe a carta aqui dentro. Você sabia que quando você... Eu posso ver, vai ser... Visito. Bora. Baralhinho. Começou. Escolhe uma carta. Consegue ver aqui as cartas aqui, ó? Tudo diferente? Esporra de baralho. É de ver, Betão? Modificada ali. Ó, ó. Eu sou moleque. Olha assim com o dedo, encosta em uma. Você acha que eu... Calma aí, calma aí. Você acha que eu te induzi a escolher essa? Essa aqui, sim. Você quer a próxima? Eu quero essa. Você quer essa? Essa. Tá. Ó, se fosse... Não olha ainda, tá? A primeira pegada aqui, Bertão. Se fosse uma depois seria o Ais de Espadas, ou se uma antes seria o Seis de Ouros, tá? Então, eu vou virar de costas, você olha a carta. Tá? Eu quero... Posso fazer um bagulho que nunca ninguém me fez? Por favor. Posso? Água. Tá. Põe a carta aqui dentro. Você sabia que quando você... Eu posso ver, vai ser diferente. Pode ver, pode ver? Ah, vou adivinhar. Não quero adivinhar. Então, vamos... Então, tá. Caralho, agora tu veio de diferente, então. Sete de copas. Filma aqui, Lec. Banhado na água. Na água. Sabe o que acontece? Esse calorão, né? A bichinha foi... Enquanto a água tá aí... Vou pra dar bala. Então, vambora. Vamos pra outra mágica agora. Pra outra mágica. Tá bom, beleza. Toma uma balinha. Deixou essa banho-maria. Banho-maria. Balinha aqui. Balinha aqui. Põe na língua. Chupa. Aqui. Não, peraí. Ah, não. Peraí. Não, não, não. Peraí, pô. Não, peraí, mano. Ah, não, mano. Ah! Chorou a bala. Chorou a bala. Banho-maria, banho-maria. Banho-maria. Tu vai ter que reproduzir, né? Quando você deixa a carta molhada assim, ó, você consegue separar o meio dela. E aí, se tiver trocado, dá pra ver, entendeu? Faz aí pra gente, Luizinho. Meu Deus do céu. Fecha aqui, Vertal. Tá mostrando com detalhes? A desprezida do Célias Pecta do B é atento. Ela tá muito mole já. Tenta perfeitinho. Cuidado pra não rasgar, que é a carta coringa da mágica, hein? Não rasga, não. Molha mais um pouquinho, molha mais um pouquinho. É que eu nunca fiz isso, então eu não sei como é que faz. Caralho, moleque, eu tô muito nervoso, velho. É sério. Por você, mano. Tua carreira, né? Tá em jogo, né? É, porque se ficar uma merda, a gente vai botar no ar assim mesmo. Então, beleza. A gente vai precisar só da parte da frente, vai. A parte de trás, cagou tudo, né, mano? Pronto. Ih, jogou fora, calma aí. Luizinho, eu vou virar de costas. Você rasga a carta no meio. No meio, de cima pra baixo? Na horizontal. Horizontal, deitado. Caralho, que tem que bonito, hein, Vertão? Porra! É isso, cara. Assim, assim? Isso, isso. Assim? Isso. Na vertical, na vertical ou horizontal? Horizontal, horizontal, deitado. Assim? Não, calma, mostra pra câmera, porra. Você já jogou o mágico alguma vez, né, Luizinho? Caralho, começou na televisão agora? Isso. Um, dois, três e rasga ela no meio. Quando eu conto até três. Ah, rasgou, rasgou. Mais uma vez. Puta que pariu. Não, mentalmente. Porra. Ah, ele começou com a gracinha dele, ele faz parte do show. Ele começou com a gracinha dele, faz parte do show. Rasga de novo. Tipo como? Mais quatro? Vai rasgando. Vai rasgando, picota. Mais um? Já tá cagado. É, vai rasgando. Picota. Só com esse pedacinho aqui, ó. Que é o que mostra a sua carta, tá? Tá bom? Ó. Quando começa a ter muito detalhe assim. Vertão, filma aqui, Vertão. Detalhe aqui, detalhe aqui, ó. Tá vendo lá? Tá tudo bem. Não, não, peraí, porra. Não faz isso não, moleque. Ah, não, moleque. Porra, rapaz. Ué, irmão. Não fiz nada, velho. Porra, tu não vai porra. Caralho, é de culinária, mané. Caralho, realmente me deu um ânsia. Que isso, mano. Aquela porra tava com tinta de carta. Esse maluco vai pro caralho. Vai durar, não? Boa, banda! Opa, opa. Parou, 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 parou. De novo. Se ele tirar o tic-tac do olho, ia ser pico agora. É um pedaço ainda. Tem um guardanapo que vocês não vão usar mais? Pode ser de papel. Pega um guardanapo de papel pro meu amigo. Caralho, ele tá esquisito. O moleque tá esquisito. Ele engoliu o pedacinho da carta. Foi isso? O que ele fez? Só sobrou essa porra aqui. O resto tudo ele mandou pra dentro? Deixa eu ver. Mostra aqui. Olha aí, olha aí. Aqui. Vai, bota pra fora. Tá saindo pelo nariz. Viaja nasais. Viaja nasais é loucura. Vai se fulha. Bota pra cima. Vai. Vai. Programa de culinária, mano. Ah, vai tomar no cu, né? Ah! Que bagulho maneiro, mano. É de copas. É, sete de copas. Tá aqui até agora. Olha aqui, olha aqui, Bertão. Eu tenho sete de copas aqui. Vai se fuder, mano. Faltando um único pedaço. Qual é, viado? Fudeu, mano. Qual é, viado? Não, viado. O cara fez paga. De caixa certinho, mano. O cara fez paga. Com certeza. Fez paga. Porque eu ia falar assim. Tipo, ele pega... Olha o que eu ia pensar. Ele pega e dá a rasgadinha de canto de... Vai vir mais coisa? É. É que eu já não... Perdi o fio da merda aqui, tá? Tô quieto porque eu tô incrédulo. Não sei o que comentar. Não sei o que dizer, tá ligado? Aí. Ah, até tirei a tela. Ó, se liga aqui, ó. Não, pera aí, irmão. Que isso? Para aí, pô. Instalou o negócio. Não, é só um brinquedinho só que faz barulho. Ah, porra. Isso é maneiro. Vai lá. Terceira e última mágica pra liberar meu mágico aqui. Você quer a do prego e o martelo ou você quer a da agulha? Nossa. Como assim? Prego e martelo. Tem o prego aqui. O quê? O cara... Tem o prego e o martelo. Ah, aí é doideira, mano. Vamos de duas? Vamos parar de duas? Tem a da agulha. Obrigado, meu padre. Não, não. Vamos parar com duas. Vamos parar com duas. Obrigado, tá? Da agulha é da hora. Da agulha é da hora? É da hora. Melhor que a do prego. Eu tava guardando com o Vitão. Mas eu posso fazer? Casimiro vai reagir a esse aqui. Vamos fazer o prego. Casimiro, inclusive, ó. Estamos dando um show de entretenimento pra você. Um beijo pro teu chat. Nessa hora ele para, fica todo riso aí quando eu cito a ele. Não, 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 não. Eu falei que eu não prego, não. Não, 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 não. Eu falei que eu não prego, não. Vai tomar no teu cu, mano. Tu tá deixando isso. Da agulha, porra. Da agulha. O maior agulha é um filho. Ah, moleque, eu não sei. É maneiro mesmo, mano. Essa agulha, na verdade, elas são duas. Essa de dentro, ela serve pra não deixar pedaço de pele, gordura, entrar nessa daqui. Então você enfia na pessoa e aí você tira essa daqui. Pô, perdoe ele. Ele tira na carinha. Entendi. Fala para. Para. Aqui não acerta. Tá bem. Não para, né? Calma aí, irmão. Não, não faz isso não, mano. Não precisa. Não precisa? Não, não precisa. Só que não precisa. Não precisa. Só para dar um nervosinho no pessoal de casa. Só para dar um nervosinho no pessoal de casa. Que filho da puta. Não precisa. Ai, agora vazou. Deu a enterradinha. Fudeu. Caralho, mano. Vai, a gente já está vendo. Vai, vai, vai. Não, não vai não. Parou. Qualquer coisa corta na edição, mano. Porque está muito forte a imagem. Não faz isso em casa, é bom falar. Boa. Não, tem que falar o óbvio mesmo para essa galera. Tem idiota. Fudeu. Saltou. Não, não pode ser atirado, não. Não atravessa, não. Voltou. Voltou, está ótimo, filha da puta. Voltou com a agulha, está ótimo. Que isso, irmão. Vai dar merda isso aí. Vai, vai, vai. Bichar sangue. Não, foi certinho no pontinho ali que não pega nada. Bate palma, caralho. Pega outra agulha para o Luizinho. Não. Não precisa de outra agulha. Tira, tira, tira isso. Segura aqui. Não, não, não. Está bom, já está bom. Já está bom dessa porra, mano. Ele vai com sua porta atravessada na mão. Ele quer que segure aqui. Aqui. Aqui? É? Puxa bem devagarzinho. Porra, parceiro. Tu está sentindo as entranhas dele? Caralho. Nem uma gota de sangue, ó. Nada. Que isso, nada aconteceu. Aí, aplausos. Barulho para o Felipe Barbieri. Obrigado, meu querido. Estamos juntos. LFzada, está começando. Caralho, essa aqui é foda. Momento torcedor desconstruído. Estou legal ou não, mano? Estou legal ou não? Está mal. Boa. Taizinha, mas antes... Eu não sei acreditar que o cara desse tem pacto com o Satanás, mano. Foda-se. Ah, Renato, isso aí está errado. Isso aí que você está preso em 1912. Desculpa. Não tem uma explicação para mim. Saber da Taizinha como é que estão aqui. Ah, tu conseguiu fazer uns... Fiz, fiz vários. Mas pegou na... Pegou. Pegou. Eu fiz uns quatro, cinco. Eu não fiz. Eu e toda a equipe somos a favor da Paz nos Estábios. Perfeito. Todo mundo. Imagino que você também. Claro. 90 minutos do Barbieri Mágico ou do Barbieri Técnico? Mágico. E o do parafuso. Então, a gente queria que você provasse isso. Não lembra? É. A gente precisa daquele toque, né? Calma aí, ele vai tocar o quê, o quê? Cadê o moreno? Toca, Liano. Tenta aí, Liano. O quê? Hã? Eu não lembro da porra do hino. Vai cantando aí, Luizinho. O começo eu peguei. Tá aqui pra frente. A verdade é que é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu sempre... Flamengo sempre eu hei de ser. E é meu maior pra... Aí vai, né? É meu maior prazer... E vai. Tu é ensabonetado. Pelo jogar, aí vai, né? A gente conhece o hino do Flamengo. Claro que a gente conhece. É isso, é isso. Mandou bem, moleque. Caralho, achei que tu ia vir com piadinha, não, porra. Não, porra. Veio maneiro. Caralho aí, galera. Aplaudindo de pé. A nossa equipe aplaudindo de pé. Sendo aplaudindo de pé. Todo mundo... Olha lá. Sendo aplaudindo de pé. Levanta, porra. Puta que pariu. Calma aí, meu amigo bateu a cabeça ali. Como você não conseguiu reproduzir nenhuma mágica, né? É por isso que ele vai tomar prenda? É impossível. Os caras deram umas mágicas. Porra, o cara sangrou tic-tac pelo olho. Tirou uma carta pelo nariz. Enfiou um... Porra, um... Um cacete de agulha, né? Porra, no dedo, parceiro. Porra. É. Ficou difícil reproduzir. Mas, infelizmente, é prenda, né? Prenda. Você vai ligar para o Cazé Dizendo que recebeu uma oferta do Esporte TV Irrecusável. Ah. E você vai estar comunicando o desligamento da Cazé TV. Caralho. Vamos ver se ele vai me atender, né? Essa hora... Duas da tarde? O cara tá dormindo ainda? Ontem ele foi dormir duas da tarde. Ontem duas da tarde ele foi dormir. Como e vem? É esse, maluco, que é um dos maiores comunicadores do Brasil? Como é que ele chegou nesse estágio, assim? Vagabundo, cara. Olha lá. Olha lá, doutor. Beleza pura? Te acordei? Não, bem. Não, mais ou menos. Estava deitadinho. Não, amanhã... Hoje eu tô indo pro Rio hoje, hein? Amanhã tamo aí. Tamo lá. Tamo lá. Mas deixa eu te falar, irmão. Para da... Cara, o bagulho aconteceu de ontem pra hoje, irmão. Na verdade, sim. Foi desde o final de semana que eu tava amadurecendo essa porra aqui. Aí queria falar contigo, irmão. Porque, porra... A gente tá no projeto junto aí e, porra... Recebi uma proposta fodida, viado. Fodida. Pô, irmão. Por quê? O RTV, né? Grupo Globo, né? Ligou, irmão. Veio metendo a bala, assim. Bagulho pesado. Vindo... Rasgando o pé no peito, mano. Então... Dei uma balançada aqui, viado. Aí eu queria falar contigo antes de tomar qualquer decisão, né, irmão? Tá bom. Quer falar amanhã? Quer falar agora? Não, vamos... Acho que a gente tem que... Melhor a gente falar, porra. Frente a frente. Vamos almoçar, porra. Jantar. Vamos, vamos. Eu tô indo pro Rio agora, mano. Tô indo pro Rio daqui a pouco. Aí eu já... Acho que a gente já fala e já... Enfim, porque realmente foi uma parada, assim... Né? Do nada, né, mano? Então eu fiquei bem... Bem balançado, né, irmão? Claro. Tá ligado? Mas vamos... Vamos falar, né? Vamos, vamos começar. Aí tu aproveita e já assina o desligamento do amigo. Porra, pode é que essa voz aqui não tem muito como tá confundindo, tá ligado? Desligamento do... Porra, essa voz aqui não tem muito como tá confundindo, não, cara. Amigo. Puta. Aê, filha da puta! Caralho, ele meteu serinho, viado. Ué, mano? Ele meteu muito sério, mano. O homem ia fazer ali o jantar, né? No jantar, ia molhar a palavra, ia petiscar, né? No restaurante de preferência. Ia indicar o montante que ia ser necessário pra manter, né? Pra manutenção do Luiz Felipe Freitas. Ele tá tranquilo que ele sabe que, porra, chegou num momento que pode chegar quem for. Porra, a proposta será coberta. Tá ligado? Então, foda-se. Que irado, moleque. Vamos almoçar, vamos conversar sobre isso, moleque. Eu vi o Silvio Santos aqui, tipo, da nova geração. Eu imagino o Silvio Santos resolvendo os pepinos com o Gugu assim, mano. Vamos sentar pra conversar, a gente vai almoçar. Chamou de Gugu. Moleque, tu entregou muito. Tá ligado, né? Porque, topo reto. Aplaudindo de pé! Olha isso! Espontâneo! Espontâneo! Todo mundo de pé! Uou! Tá começando o momento dedicatoral. Mostra lá, o hotel aqui, ó, no celular. Olha lá, todo mundo se organizando, ó. Ó, ó, ó. Ninguém pronto, ninguém apostos. Tá começando o momento dedicatório. Mas antes, vamos à pergunta polêmica. Esqueceu, né? Era isso? Tem ainda. Merda, esqueceu. Chegou o momento da pergunta polêmica. Vocês querem que eu faça a pergunta ou não faça? Vocês querem que eu faça ou não faça? Ou? Porra nenhuma. Só pode ser... Diante do que... Não, vai ter que ser. Solta. Solta o verbo. Vai, vai ficar ruim pra tu. Não, foda-se. Taylor Swift. Vai ficar ruim pra tu. Que isso. Isso vai dar uma merda. Vai ficar ruim pra tu. Vamos tirar corte e vai dar... Vai ficar ruim. Nem sei se é bom botar na edição. Agora sim, tá começando o momento dedicatório. E aí, moleque? Vamos experimentar então, moleque? Vambora. Tem que usar... Passa no molho. A gente falou que tá com 50% de desconto no iFood. E aí não vai botar o molho? Porra. Gente... Por favor. Tira o lacre. Volta com o negócio. Porra. Eu amo esse moleque. Hum... Porra. Olha isso. O Dolichinho... É sacanagem. Eu já sabia que ia ser irado. É? Falei, porra, tá em casa. E a gente nem se conhecia. É verdade. Não, mas porra, porque você vai à vontade. Pegado a equipe aí. Pela moral. Caralho, elogiou a equipe, mano. Poucos convidados, né? Mas poucos convidados que foram até agora no Rango Brabo parecem uma pessoa, né? O Luizinho, pô, ele parece uma pessoa. Então, o normal é que... Ô, Bertão, assim, sorriso de orelha, orelha. Esse é o melhor de todos. Ninguém nunca elogiou nós. Aê! Então, pra mim, todos os outros convidados são tudo filho da puta. Aê! Ó, e deixa eu falar uma coisa. Eu não fiz o quadro dedicatória. A gente tá comendo e ele não dedicou a ninguém, Lec. Eu dedico ao público. Você tá bonitão, né? Ih, eu dedico ao público que tá fazendo. Caralho, vem de humildade pra caralho! Eu dedico ao público. Pô, que viajou aqui, pô. Nada a ver esse bagulho de humildade pra ano de 2023. Todo mundo quer que dedique pra alguém. Se possível, alguma dedicatória, assim, polêmica também. Tipo, porra, dedico a esse, sei lá, pô. Pô, ó, mano. Ó, o Bruno Mars, que é melhor que a Tela Swift. Foda-se. Viraliza no TikTok. Caralho, fala da Tela. Aí ele, foda-se. Isso aí, porra. Meu pau cresceu 5 centímetros lá. Que eu escolhi. Muito melhor do que dedicar pro público. Nada a ver. Coisinho humilde, pode botar aí. Que vai fazer essa receita em casa. Vamos ver. Vai ficar merda. Não vou ir contra, não vou ir contra. Não vou ir contra. Poxa, quer? Bonitinho. Que que foi? Engajou aqui, gente. Engajou aqui. Ele comeu o negócio. Ah, vai tirar a casa. Essa porra? Não, levanta os braços. Que isso? Eu tô achando que ele tá desesperado. Esse moleque é muito bom ator. Eu não sei se é verdade ou se não é. Qualquer coisa, cospe, revela a mágica. Foda-se. Qualquer coisa, revela. Não precisa. Porra, muito foda, mano. Muito foda. Porra, ficou maneiro pra caralho. Tá maluco, mano. Porra, o rango brabo do Luizinho ficou maneiro pra caralho. Deixa eu te falar. Começo tava ali mais pá, mais tímido. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Curti. Curti. Tá aí. Maneiro, maneiro, mano. Maneiro, mano. Maneiro, maneiro, maneiro.